Assine logo, super interessante, pesquisar, pesquisar, blogs especiais, neves, gamis, textos, fotos, vídeos, arquivo, tablete, assine, cotidiano, ideias, ciência, tecnologia, cultura, comportamento, história, facebook, twitter, youtube, instagram, edição 359, assine, ciência, curiosidades e corpo humano, mistérios, de ou a cérebro humano, como a mente pode, sozinha, curar doenças? Quem compra um remédio pode achar que só a fórmula do medicamento é que age. Falta um ingrediente essencial nisso, o poder da sua cabeça POR redação super atualizado AM23 de maio de 2015 Comentar, 1, texto Giovanna Girardita e uma situação que vira e mexe deixa muito médico coçando a cabeça. Ao longo de anos de experiência clínica, não é difícil se deparar com Histórias de pacientes que apresentam uma melhora acima da esperada ou até mesmo a reversão de um quadro que parecia sem solução. Milagre? Pouco provável. Apesar de ter tudo a ver com crenças. E não importa se a fé é em Deus ou na medicina. O fato de acreditar na cura é, em linhas...